o bastionzinho tá chovendo aí porque aqui tá chovendo vou despedir do seu meu fim você toca o pau reto aí que eu vou carregar beleza com Deus aí baixinho ao povo lá buzinando com Deus meu filho vai reto daí hein aqui pesado aqui nós vai entrar nessa iraninha embalagem aqui para carregar bora que bora que bora que bora que bora e agora baixinho dali ele vai embora e nós cai para canhota aqui ó não vai entrar aqui rapaziada cinco quilômetros Campina da Alegria pensa que que deu boa pesada descarreguei ali Maravilha e ontem mesmo na hora que eu tava vindo para cá eu já arrumei essa carga para carregar aqui para Colombo baixinho não arrumou nada tá voltando vazio e o Mateuzinho todo mundo descarregou no mesmo lugar lá em Maravilha tinha até carga de leite para carregar lá mas eu não quis carregar não quis pôr o Mateuzinho na carga e o baixinho também não quis carregar lá será que o povo não tá querendo leite agora tamo nós que esse lerandinho para chegar aqui ver se nós carrega esse papel que vai lá para Colombo salvo engano meu acho que é Colombo que ele falou vamos ali fazer o carregamento e ver se é bom se é ruim se presta se não presta pois tive iniciando aquele vídeozão meu filho a moleque que já chegou aqui foi nós aí você tá doido meu filho mais uma carga pega no aplicativo da frete Braz meu filho 1.500 conto para voltar para Curitiba 1.570 mas ele falou que aqui eu pago 70 de enlonamento 1.500 rapaz se marcar vai dar para o Mateus voltar junto ainda será que dá para botar do lado aquele truquinho e agora então pronto rapaziada tamo aqui já para fazer o carregamento de uma bobininha para casa e eu tava lá em Maravilha e até tinha carga de lá para minha cidade para Curitiba mas como a gente sabe que o frete lá é uma ó porcaria a gente evita ir lá carregar vamos carregar uma coisinha que nós não precisa encarar mercado que a gente não paga descarga e que a gente não se estressa falei até com esse seguidor lá no Instagram será muito ruim carregar aqui na Irani embalagens eles falaram que aqui é até que jogo rápido já carregaram aqui então vamos lá deu 5 km da rodovia bem mais perto de Curitiba do que lá de Maravilha então vamos fazer o carregamento dessa bobininha positivo Eita povo bom dia saímos de lá deu certinho a carregada meu filho certinho certinho agora tamo indo aqui juntamente o Naniquinho ali atrás ó Eita daqui a pouco nós para ali tomar um café mas troca uma ideia para carregar lá em Irani e o Mateus descarregou lá em Maravilha lá onde tem o leite lá só que eu falei para ele meu filho meu filho meu filho e aí pode ir embora vazio carrega esse leite não depois vai chegar no posto ali não é troca uma ideia para ver essa viagem rodou 800 km vazio tudo isso Eita doido olha aí meu filho olha para aí que deu boazinha de se achar com o Naniquinho voltando e a carguinha como é que é carguinha de papel lá da o Caira ali tem a bobina né mas em lona faz tudo lá tem que pagar um enlonamento 70 reais a problema não mete a mão na carga né fica bem feitinho né Naniquinho né Niquinho tá de dieta né Nico de mês chinelo Só alegria, né, Nico? Só Tá louco, rodando vazio, 800km Essa viajada, ó Dá, né? 300 de Corinto Até BH, mais 550 Aqui É, 800km, mas valeu a pena, né? E assim, ó Deu boa, né? E assim eu sempre comento, até falo Se é uma região que você vai pegar uma carga Que é ruim de carga, que nem foi o caso Que ele foi lá pra Corinto, né? Lá não tem nada pra carregar, né? Pirapora Mas essa região não tem nada Então a hora que você acerta a carga Você já cobra na ida Você já calcula que lá você não vai arrumar nada Você tem que voltar 300km vazio Aí você já cobra os 1.300 Mais os 300 até na região que você vai cobrar a carga Pelo menos é assim que a gente faz, né, Nico? Às vezes dá sorte de arrumar, mas é difícil É difícil, cara Geralmente tem região que não tem É melhor cobrar aí, se der de arrumar Beleza, bota dinheiro no bolso Do que às vezes você cobrar a sua ida até lá E no fim ter que voltar vazio E ter que tirar dinheiro do que já ganhou Então é isso aí, rapaziada E agora vamos lá Era sexta-feira É que tu descarregou ainda de manhã, né? Eu só de tarde É Eu ficava ali esperando pra segunda E ia embora Só que segunda já tem carga Já tem carga pra botar no Matheus, né? Até tinha ontem, tava cheio Mas tava cheio de carga, de leite, né? Nós descarregamos na cidade onde tem o leite Lá é maravilha Onde tem o Piracambucha Os caras chamam de Piracambucha Por que será que chama? Por que, né? Por que será? Daí descarregamos lá Tava cheio de carga no Fretebrás Só que, cara Pensa o seguinte A última viagem que a gente carregou lá A gente pra fazer a viagem Teve que tirar dinheiro do bolso pra trabalhar Eu paguei pra trabalhar Por que que eu falo assim? Porque ela me pagou mil e seiscentos reais Foi mil e seiscentos? Que letra? Acho que foi Mil e seiscentos reais no Frete Só que daí é uma encheção de saco pra carregar E olha isso, olha aquilo O cara tem que enlonar o caminhão na madrugada Não é você que tem enlonar? Tá chovendo aí na última vez Chovendo O motorista tem que enlonar É uma folia E daí o que acontece Eles veem aquele leite Qualquer pinguinha no leite Ela encheu o saco Qualquer coisinha que amassa Eles descontam no frete Cara, uma... Ó Porcaria pra quê? Daí o que acontece Ela te dá um adiantamento lá De mil e cem real Mil e cem real Você gasta setecentos de diesel Aí você chega na entrega O cara cobrou em uma entrega Quatrocentos reais Quanto que já deu? Já deu os mil e cem Você não sobrou nada Você trabalhou e não ganhou dinheiro Aí pra você receber o dinheiro Do restante do saldo Os quinhentos reais que falta Você tem que mandar os comprovantes Gastar com o correio Aí vai esperar a boa vontade E falaram pra nós Que ia pagar a descarga Pra nós Até hoje não pagaram Então assim Abandone Mais de dois meses E não paga Daí o que eu falei Falei Não, vamos vazio Que segunda-feira Você já carrega Já acelera E não fica carregando Essas fretes E bucha E daí encarar um mercadinho Às vezes Dois dias É Não, perde uma semana Do caminhão Falei Não, deixa quieto Vamos vazio Que vazio Prejuízo é menor Daí eu consegui Essa carguinha lá em Irani Eles pagaram Mil e quinhentos e setenta Só que setenta reais É do Do enlonamento Então pra mim Eu achei até bom Porque já é Deu quantos? Duzentos pra cá De maravilha, né? Duzentos quilômetros pra cá Deu trezentos e cinquenta quilômetros Só o carregado Que eu vou rodar Trezentos e cinquenta quilômetros Mil e quinhentos reais Mil vezes melhor Do que carregar lá Não paga o descarga Não precisa enlonar Me deram janta Pensa no trem bom, cara E é isso aí Agora nós vamos tomar um café ali Tá mohando tudo E se nós abre a cana A caixa Olha o que acontece Que se nós abre a caixa Com essa chuvinha Não é muito Mas fica pingando Bem aqui, ó Mas ele fica pingando Bem aqui Em cima das coisas Mas é isso aí Vamos lá tomar um cafezinho, né, Nico? É, Bastiãozinho É o seguinte Tudo me é lícito Porém nem tudo me convém Mas pode existir Um monte de carga, rapaziada Um monte de carga Mas nem tudo presta, sabe? Aí que você tem que Ver certinho O que é bom E o que é ruim E o que vai servir Pra você E o que não vai Talvez ele até poderia Carregar ontem lá Pra amenizar um pouco O custo dessa despesa De voltar vazio, né? Mas a gente já não ia pra lá A gente já tentou encaixar Complemento já Pra livrar esse custo Pra não precisar Parar e carregar Esse tipo de carga Até porque a gente sabe Que o que vai mexer Nos preços do frete É quando as empresas Tem dificuldade E não consegue Tirar suas cargas Da empresa Aí tem dois motivos Ou porque ela tá Deixando muito restrito O caminhão Ou de ano Ou de rastreador E aí tem uma dificuldade Maior Pra arrumar caminhão Que seja Dentro das qualificações Que ela busca Ou Pelo frete Porque o frete tá ruim No caso ali Do Piracambucha É o frete O problema ali é frete O frete ali é muito ruim E as entregas Tudo que vai envolver O transporte Desse produto Que no caso É o derivado do leite É horrível Você vai fazer entrega Num lugar horrível Que vai te dar canseira Que no caso é mercado Então visto Todas essas coisinhas A gente começa a ponderar O que compensa E o que não compensa Às vezes Se não tivesse carga Pra carregar a segunda Talvez Seria até viável Carregar Só que cara Você Tendo o estresse Tendo Todo O problema Das Empresas Não Tratar Não pagar O justo Um frete Que eles pagam Lá R$ 1.600 No leito Eu vou falar Que esse frete Do leito Pra Curitiba Tinha que ser R$ 2.400 Porra Você tá louco Claro Cara Você vai gastar R$ 400 De descarga É 530 KM 520 KM Tem que ser No mínimo 2 2 2 4 3 80 4 R$ 1 KM Você vai ter que enlonar carga Você vai ter que fazer um monte de coisa Você vai ter que encarar mercado na entrega Então assim É bucha É carga bucha Então as buchas tem que cobrar caro Daí até ontem eu abri caixinha no Instagram Teve muita gente me perguntando o que era menos pior Se era cimento, leite ou coco Rapaz Eu não sei Mas a briga é brava A briga aí é brava Pra saber qual que é o menos pior Mas enfim rapaziada Foi uma semaninha abençoada Tanto pra mim Que trabalhei bem Trabalhei muito essa semana Desde domingo acordando Todo dia 5 horas da manhã Teve noite Que eu não dormi nem 3 horas Mas a gente tá sendo compensado Estamos fechando a semana E fechando o mês Da melhor maneira possível A gente fez uma contabilidade Acima até do mês de dezembro Esse janeiro E a gente trabalhou uma semana a menos Eu comecei a trabalhar dia 10 E faturei bem mais Que dezembro Que eu trabalhei o mês todo Não sei se eu tive sorte Pode ser que seja sorte E tudo se encaixou Não sei se pra todo mundo Tá bom esse começo de ano Enfim As cargas foram aparecendo Eu fui tentando encaixar Fui tentando trabalhar Da melhor maneira E deu certo assim Esse primeiro mês desse ano Só agradecer a Deus Que continue Colocando coisas boas No meu caminho Que eu vou continuar trabalhando Mas é isso aí rapaziada Eu acho que muito assim Na hora de negociar o frete Onde a gente ganha dinheiro É que nem um vendedor de caminhão A gente vai ganhar dinheiro Não é na hora que a gente vende Não é na hora que a gente tá trabalhando A gente ganha dinheiro Na hora que a gente tá negociando o frete Então é ali que você vai ganhar dinheiro Quando você fechou o frete Bateu o martelo Você tem que saber mais ou menos Quantos que vai te custar Pra fazer aquela viagem Quantos que vai te custar Pra fazer aquele trabalho Dentro disso você vai saber Aproximadamente o teu lucro Claro que pode acontecer Do seu caminhão quebrar Acontece alguma coisa no meio do caminho Mas você tem uma previsibilidade maior Mas é isso aí rapaziada Só pra deixar meio esclarecido Eu mesmo que não fiz questão Que ele carregasse lá Até pra valorizar um pouco mais O frete da região Porque eu sei que Quanto mais dificuldade eles tiverem Pra arrumar caminhão Pra carregar as cargas Eles vão ter que começar A ajustar os frentes Eles tem que melhorar o frete Senão o cara vai chegar lá no leite E vai falar Pô, mas esse leite Tá pagando a mesma coisa que o papel Que é o que eu tô aqui Só que o papel Eu vou andar 200km Pro vazio já E indo embora Não vou andar 200km carregado Eu chego e carrego Eu cheguei Acho que era 4h30 lá no papel Acho que era 4h30, 5h Quando foi 9h da noite Já tava enlonadinho e saindo Já lá no leite Eu cheguei 9h da manhã Foi 6h só no outro dia Então tipo assim Você começa a pôr no papel O que compensa O que não compensa E o frete do papel Mesmo andando um tanto vazio Era melhor Do que o frete do leite Então assim Não faz sentido Eu carregar um negócio Que é pior Sendo que tem o melhor Eu vou ter sempre querendo Melhorar né Vou ter sempre querendo Ajustar um pouco pra cima Os meus fretes Ou que eu tenha menos trabalho Ou que o frete Compense mais né Pelo menos é assim Que eu tipo Tento trabalhar Claro que muitas vezes O cara vai começar no ramo Ele não vai saber O que é bom O que é ruim Mas a partir do momento Que ele começa a usar filtro E pensar o seguinte Pô eu vou pegar E vou comparar Essa carga Que eu fiz essa semana E essa que eu fiz A outra semana Pô essa semana Ficou melhor Me lasquei menos Então vou dar mais preferência Pra essa carga Entendeu É só assim Que a gente vai Ajustar Que os fretes Melhorem E acompanhem E que seja o mais justo Mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Uma carguinha aí Que deu boa pra mim Deu boa pro Matheus Vai dar uma comissão bacana Na semana pra ele É trabalhado Cara Nossa vida do caminhoneiro É trabalhado É puxado Hoje é sábado Mais um dia Hoje eu me dei o luxo De acordar mais tarde Hoje eu falei Matheusinho Matheusinho Vamos acordar Às seis da manhã Hoje Hoje nós já estamos indo embora Não tem mais precisão De nada O que era pra fazer Já fez Então vamos dormir Uma horinha a mais Do normal E tudo certo Mas é assim rapaziada É trabalhando muito Selecionando seus fretes Buscando fechar parceria Com empresas Que elas me ligam direto Nem segunda-feira O Matheus vai lá Já carregar Pra Minas É um parceiro Que eu já tenho Já sai a carga Já me liga Vít Saiu a carguinha Daí agora Nós já vai correndo Atrás de complementos Correndo atrás de coisas Pra ficar bom Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deus abençoe a vida Do canal E tamo junto Meu filho Dchau E aí E aí